Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo anterior eu mostrei aquele frasco que está enterrado de ponta cabeça provavelmente com algum trabalho, alguma simpatia e vai lá, assistam o vídeo anterior, está aqui na descrição também do vídeo desse vídeo aqui, eu estou muito curioso, não vou aguentar e tenho que também retirar porque eu estou retirando terra desse espaço aqui para poder fazer o plantio de algumas plantas aqui do meu espaço verde lá eu falo no outro vídeo coisas estranhas que eu também achei por aqui nesse período aqui de dois anos que eu estou aqui nesse espaço opa, vamos lá, eu estou com muita curiosidade eu vou aqui, portanto, retirar aqui está enterrado de ponta cabeça um vidrozinho tem alguma coisa aqui dentro, parece açúcar parece açúcar olha aí, tem alguma coisa escrita o que será, hein estou tentando arrumar aqui vamos para outro lugar? bora, bora para outro lugar aqui com o nosso pote aqui que eu achei tem açúcar, alguém sabe para que é isso? eu não sei, eu não entendo dessas coisas vamos pegar aqui fácil de abrir aqui, parece açúcar vou achar um cravo canela também parece que é açúcar com cravo canela peraí vou pegar uma sacada aqui para colocar isso aqui tem que jogar fora de qualquer forma tem um nome escrito várias vezes aqui e emolado parece que tem cravo canela algumas coisas minhas mais aqui misturado e um nome várias vezes aqui descrito eu sei que o sobrenome é Souza bom vamos agora dispensar curiosidade de efeito provavelmente sei lá para que que é isso é para atrair alguém sabe para que que é isso? para atrair a pessoa que você está apaixonada não sei para distanciar mas esse aqui que eu achei aqui entre outras coisas no meu quintal aqui até esse momento beijo no coração de vocês até mais